Aumentam casos de tuberculose em Moçambi. A rubrica Mais Vida desta semana é reservada aos 30 anos da Amodefa. Conheça o trabalho que esta instituição desenvolve em prol das pessoas com deficiência. Na aula de língua de sinais, aprenda a dizer os meios de transporte. Dados do Ministério da Saúde indicam que os casos de tuberculose aumentaram em cerca de 9 mil de 2017 a 2018. O Ministério da Saúde acredita que o envolvimento comunitário e a introdução de meios sofisticados de diagnóstico da doença podem ter contribuído para o aumento de casos detectados. Aumentam casos de tuberculose em Moçambique. De acordo com o Ministério da Saúde, de 2017 a 2018, o número de doentes com tuberculose cresceu em cerca de 9 mil casos. Em 2018, o país notificou cerca de 93 mil casos novos de tuberculose. Isto foi um aumento de cerca de 9 mil casos comparado com o ano anterior. Portanto, há uma tendência de aumento do número de casos diagnosticados e tratados. Este aumento nota-se em relação à tuberculose nos adultos e também à tuberculose infantil. Mas também estamos a conseguir atingir níveis elevados de sucesso no tratamento destes pacientes. De acordo com Ivan Manissa, do Ministério da Saúde, há mais casos de tuberculose diagnosticados em consequência da introdução de equipamento modernizado e envolvimento da comunidade no combate a este problema. Como resultado do reforço da nossa capacidade de resposta, falo da modernização da nossa capacidade de diagnóstico, da expansão da capacidade laboratorial, do reforço em termos de recursos humanos, mas também do reforço de parcerias com a sociedade civil, com a comunidade. O que está a acontecer é que temos estado a conseguir diagnosticar e identificar cada vez mais casos de tuberculose. O Ministério da Saúde encoraja os pacientes a não abandonarem o tratamento da tuberculose, embora ele seja longo. Mas é um tratamento longo, no mínimo seis meses. Nós, como Ministério da Saúde, temos estado a dar serviços complementares, como Ministério da Saúde, mas também com os nossos parceiros, para assegurar a manutenção dos pacientes no tratamento. Existe apoio psicossocial para os pacientes que têm a doença. E, em alguns casos, temos estado a dar algum apoio nutricional, por exemplo, como estímulo, mas também para assegurar que o paciente mantém-se no tratamento. Para assegurar cuidados mais eficientes, o Ministério da Saúde inclui o teste de HIV no tratamento da tuberculose. O que temos estado a fazer é assegurar que todos os pacientes que têm tuberculose são testados para HIV e vice-versa. Todos os pacientes que têm HIV também façam o rastreio, o teste para a TB, tendo em conta que as pessoas vivendo com HIV têm um risco elevado de desenvolver tuberculose ativa. Apesar de ter cura, a tuberculose ainda continua a ser uma doença mortífera em Moçambique. Da saúde, passamos ao desporto. O grupo desportivo Maafil, clube que abdicou do Campeonato da Cidade em 2015 para se restaurar, já está de volta aos olhos postos no Moçambola. O clube, com 104 anos de existência completos a 5 de outubro do ano em curso, pretende ser uma referência no futebol nacional, desde as camadas de formação até a equipa principal. Formado em outubro de 1915 na então cidade de Lourenço Marques, Os Maputo, o grupo desportivo Maafil, que em 2015 decidiu abandonar o Campeonato da Cidade para se reestruturar, já trabalha com os olhos postos nas próximas edições de Moçambola, prova máxima da modalidade no país. Para o efeito, Zé Nadine Molungo, treinador principal deste emblema, conta como tudo aconteceu. O Maafil tem ambições. Primeiro, organizou-se, reestruturou-se, fez o que fez, temos instalações que muitas equipes grandes com renome aqui neste país não têm as condições com o Maafil, temos estruturas, temos do clube, campo. Há muitas equipes aqui na cidade e não têm isto. Então, isso é sinônimo que o Maafil tem projeto, mas primeiro, ele quer ir lá com bases sustentáveis, que é potenciar o jogador, ir lá com os jogadores com qualidade, que esses jogadores possam um milhão de igual com os outros, sem reservas. É o que o Maafil quer, não ir para depois voltar sem bases nenhumas. Então, o Maafil não quer isso. A razão pela qual o Maafil ficou muito tempo fora da alta competição, agora voltou já com o futebol sênior, para poder chegar lá, porque tem bases sustentáveis, para poder aumentar os seus desejos e a sua ambição. Temos quase todos os escalões, a partir de junho até infantis. Temos todos, mas todos temos a trabalharmos, em termos de potenciar os mesmos jogadores, para subir com bases sustentáveis para outros escalões. Porque não vale a pena, não adianta a gente ganhar título na formação, mas não temos qualidade de jogador. Então, nós preferimos não ganhar títulos, mas ganhamos jogadores para o futuro do clube. Zé Nadine Molongo, pai do defesa moçambicano, Zé Nadine Júnior, revela que optou pelo projeto do Maafil, porque alguns clubes que militam no Moçambola não oferecem a organização que este emblema apresenta. Molongo revela que, em alguns casos, os treinadores recorrem a afinidades para poder celebrar contratos, prática com que não se identifica. Não tenho paciência para essas coisas, não ando nesses clubes. Já teve muitos convintes desses clubes grandes? Não, nem tanto, não é? Nem tanto. Só onde que eu estive no Machequene, não é? Quando eu ouvi essas coisas, eu treinei um bocadinho, vi muita coisa má e suja. Então, fui para a Estrela da Beira e ida aí. Treinei através de Pemba e ida aí. Então, por que que vou andar aí, mas talvez já me arriscar nessas equipes, sabendo que aqui você só treina quando tem padrinho, quando não tem, não vai. Então, prefiro ficar no meu canto, treinar formação, treinar onde que me alegra. Fico feliz em treinar formação, treinar miúdos, se estou a potenciar a eles, para poder servir os outros que estão em condições também de receber, quando tiverem qualidade para receber esses jogadores. Os jogadores de uma filha trabalham para alcançar os planos da direção, uma das quais a ascender à prova máxima do futebol nacional. Alcançar o campeonato da cidade, como os demais são as taças, nesse caso, e ser campeão pelo má filha. Todos os jogadores sonham. Eu sonho em sair do país, jogar fora. Mas, em primeiro lugar, jogar numa das equipes mais grandes da cidade. Qual seria? Machaghen. Por que é que machaghen? Porque sou da formação de machaghen, nesse caso. Sonho em jogar pela seleção. Espero subir divisão e velho mais, para ajudar mais o clube. Jogar fora do país, nas equipes grandes. Marcar mais golos pelo clube. Uma filha primeiro. A ambição é jogar longe, jogar as melhores equipas nacionais. Claramente, um ferveiro, um esportivo, um machaghen, um HCB. É exatamente isso. A direção nos propôs este objetivo. Se a malta ganha, a missão é jogar a segunda divisão da hora. Para o ano, automaticamente, a equipe é obrigada a estar lá. O grupo desportivo Má Filha celebrou, a 15 de outubro deste ano, 105 anos de existência. Com estas peças, vamos ao primeiro intervalo. Pega no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo. E de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Olá, estamos de volta ao programa da TV Surdo. No bloco anterior, abordamos o aumento de casos de tuberculose no país. Falamos também dos planos do grupo desportivo Má Filha no futebol moçambicano. Da cidade de Chimoio, chega-nos a informação que dá conta de que o bairro 4 está em risco de erosão. Tudo porque os moradores extraem areia para a construção. Além dos riscos de erosão, as vias de acesso ficaram também fechadas devido a esta atividade. Na peça a seguir, veja as outras consequências causadas pela extração da areia na cidade de Chimoio. As imagens mostram o estado em que se encontra o bairro 4, no município de Chimoio, em Manica. A erosão, causada pela extração de areia naquele bairro, vai se alastrando, deixando em perigo as famílias que nele vivem. Mesmo cientes das consequências, os moradores encontram no solo uma fonte de renda. Kenneth Joaquim é pedreiro e extraem areia naquele local há mais de um ano. Ele diz que aquele é a sua única fonte de renda. Alguém já me precisar para eu fazer esse job de fazer bloco. Eu faço. O job que eu costumo fazer é o job de arranjar casa. Eu faço esse job de arranjar uma casa, uma toque, que alguém abaixo me precisa, eu faço o job. Esses níveis que estão... Não pode ser, né? Mas vai ser com medo de chuva. Mas aqui embaixo, aqui, comecei a descer a parte aqui, até embaixo. Estava muito forte. Esses placos aqui, esses placos são pessoas que já vão fazer bloco. Sim, sim, sim. São blocos que já vão fazer bloco. Já que já mudaram, já vão fazer lá atrás. Sim, sim, sim. A erosão, causada pela destruição do solo naquela urbe, já atrasse consequências na vida dos munícipes. Agora nós queremos via de acesso. Não temos como passar. Não temos saída nem entrada. Quando faleceu o meu marido, então nós pedimos à igreja bom dia, para podermos ter acesso de passarem com o corpo. Então, depois, ultimamente, nós vimos passar da casa de pessoas e isso não dava. E usávamos essa via, daí, onde foi já, onde foi, foi vedado agora, amor. Agora, neste momento, vamos passar de onde? Na semana passada, caímos o senhor de monta. Saiu de noite, a velocidade. Não caiu de noite. Nós estamos dentro, saímos fora. E a mãe, imagina, sofreu um pouco só. Sofreu um pouco. Ah, sim. Sim, esse aqui não é um bom sítio, só que nós não temos outro sítio de viver, né? Porque nós estamos vivendo aqui. Eu gostei, gostei mesmo aqui. Gostei bem que sim. Sim, a terra é muito seca. Não fica água, não. Esta situação preocupa a comunidade local. Luís Gravata, líder comunitário, revela que a população não cumpre as recomendações deixadas pelo governo para preservar o ambiente. Temos falado sempre com a população sobre essa situação de erosão. Então, só que eles não acatam. Não acatam. Nós falamos, não pode fazer covas, não pode cavar aí, porque isso vai contribuir à erosão. Quando chove, conforme como está a ver, as casas estão nos buracos. O que não podia ser assim. E já foram proibidos que não podem fazer isto. Mas sempre continuam. O que eles dizem, dizem não ter onde tirar a arrea para fazer brugos. Mas eles não contam com o progízo de amanhã. Então, o resultado, quando as coisas correrem mal, eles veem nas autoridades. Que agora como fazer, o que vamos fazer. E quando a gente fala com eles, por exemplo, esses que construíam, nesses sítios já são impróprios. Então, eles dizem que não, melhor o município nos atribuir outros sítios para vir, porque não temos onde ir. É o que eles falam. Este água, eles abandonam. Depois de parar, a água de novo voltam. É assim como eles vivem. Para o ambientalista Carlos Serra, esta situação poderá ter consequências ainda mais dramáticas. Qualquer extração de inertes e recursos minerais no geral, ela tem que ser feita segundo moldes corretos, em termos de proteção do ambiente e da integridade física, da vida, etc. Portanto, estamos a dizer que qualquer operação desta natureza deveria estar a obedecer a um plano de gestão ambiental. Portanto, devia passar por um processo também de controle, de autorização, de licenciamento. Ainda que em menor escala. Se formos a multiplicar esta pequena escala, o número de pessoas que ali está a fazer o mesmo, então o assunto torna-se mesmo muito sério. Os riscos para a estabilidade dos solos são imensos. Portanto, a erosão é logo uma consequência lógica deste tipo de atividade feita sem obedecer a regras ambientais. E o resultado é também uma ameaça permanente, iminente de desabamento, que pode pôr em causa a integridade física e, eventualmente, a vida, mas também o património das pessoas, que tudo investiram naquela região. É também muito importante perceber que a cidade de Chimoio está instalada num ecossistema de alguma forma sensível. Portanto, há um conjunto de fontes de água, há também rios, ainda que possam não parecer rios, mas temos água circular, então isto é tudo muito delicado. Portanto, qualquer intervenção a ser feita de forma incorreta, errada, vai gerar isto. O idil de Chimoio, João Ferreira, diz que o município já tem um plano para a resolução deste problema. A cidade de Chimoio é muito grande, é muito grande mesmo. E, tendo em conta os desníveis que a cidade tem, a velocidade das águas quando chove nas estradas é muito grande e cria muita ilusão. Portanto, nós também estamos a fazer um trabalho de planificação dos próprios bairros, no sentido de urbanizarmos os bairros melhor. Portanto, temos que fazer melhores estradas e temos também que colocar as casas em posições certas e em bons locais. Porque há muitas casas que às vezes estão colocadas nos cursos de água e isso cria muitos problemas. Portanto, é um trabalho, não é só arranjar as estradas, é um trabalho complementar, é tudo. É as próprias casas, aonde colocar as casas, aonde colocar a energia, como colocar a água, a FIPAG, aonde vai colocar os tubos. Vamos observar mais uma pausa. Voltamos num piscar de olhos. A TV Surdo é o primeiro canal de televisão, inclusivo de Moçambique. Iniciou as suas atividades em 2016, primeiro fazendo suas publicações numa plataforma online, com o objetivo de partilhar informação para a comunidade de pessoas com deficiência. O trabalho da TV Surdo está a eliminar, felizmente, este pensamento que as famílias tinham, que as pessoas com deficiência eram para serem escondidas. Os telespectadores dizem que o resultado é positivo, porque tem ajudado muito as pessoas com deficiência a terem acesso à informação. O reconhecimento e a importância da disponibilização de informação inclusiva foi notório, de tal forma que, em menos de um ano, seus programas começaram a ser exibidos em canais televisivos para alcançar o maior número de pessoas com deficiência. Para a televisão de Moçambique, ter um memorando de entendimento com a TV Surdo é assegurar, sobretudo, que a informação produzida por esta televisão seja massificada através de um órgão de informação cujos canais de difusão se estendem a todo o país. Porque pretendemos que a informação chegue de todos os lados, treinamos jovens surdos de outras partes do país para poderem também contar histórias das suas zonas de origem. Graças à tecnologia dos telemóveis, é com os correspondentes da TV Surdo, que conhecemos Nampula, visitamos Climane e nos apaixonamos por Sofala. Mas a luta da TV Surdo não é apenas comunicação. Estamos focados em promover uma vida melhor para as pessoas com deficiência. Consencializar a sociedade em geral. Que as pessoas com deficiência são pessoas normais e apenas requerem alguns toques especiais. Porque a luta não é só nossa. Juntamos-nos às outras organizações para alcançar os mesmos objetivos. Nós temos a tarefa de sensibilizar, portanto, as comunidades e os governantes, como é que deve ser tratada a pessoa com deficiência. Mas nossos sonhos são maiores. Nossas ambições crescem a cada conquista. Por isso queremos ir mais longe. Queremos uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Nós somos a TV Surdo. Nossa história é longa. Foi graças ao programa para o fortalecimento da mídia que tudo se tornou realidade. Hoje levamos informação para todos os moçambicanos de forma inclusiva. TV Surdo. Mídia Inclusiva. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia Inclusiva. Olá. Estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo. Começamos este bloco com a rubrica Mais Vida. Esta semana trazemos a história de uma organização que há 30 anos procura o bem-estar social da pessoa com deficiência. Trata-se da Amodefa. Acompanhe com detalhe o trabalho desta organização em prol da sociedade, sobretudo da pessoa com deficiência. Desafiando barreiras ao acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva. Hoje Mais Vida está na Amodefa, que trabalha há 30 anos no Prolo de Assiso aos Serviços de Saúde. Onde vamos conversar com o Marcel, que é o responsável desta organização. Marcel, 30 anos da Amodefa, trabalhando com grupos vulneráveis. Como é que é trabalhar em saúde sexual e reprodutiva para essa camada social? A eleição da pessoa com deficiência é uma questão estratégica, porque nós como organização para o desenvolvimento da família, temos que ser exemplares e mostrarmos que a pessoa com deficiência, ela apenas tem limitações, não quer dizer que ela não pode fazer. Esta mesma pessoa, se nós formos capacitá-lo, ele pode desenvolver as atividades que qualquer um desenvolve. Há várias barreiras nesta questão da abordagem sobre a deficiência. Uma das barreiras tem a ver com barreiras arquitetônicas, que tem a ver com a dificuldade do acesso às pessoas com deficiência. Há vários serviços existentes e disponíveis. Por outro lado, também temos as barreiras urbanísticas, em que os passeios são substituídos por pequenos jardins, fazendo com que a pessoa com deficiência tenha que disputar as vias públicas com viaturas. E uma vez que as pessoas não valorizam a pessoa com deficiência, estou olhando para aquilo que eu considero a barreira mais perigosa, que é a barreira atitudinal, que tem a ver com a atitude das pessoas em relação à pessoa com deficiência, então torna-se isto um perigo. Para além de mitos e crenças que estão à volta da questão da deficiência, é triste quando nós acompanhamos notícias de pessoas com deficiência acorrentadas, fechadas nos quintais, nos quartos e privadas do seu direito. Primeiro, de convívio com as outras pessoas. Segundo, de acesso a serviços com destaque para a saúde sexual e reprodutiva. Nós somos com a bem-decida das pessoas com deficiência. Sabemos que são várias barreiras, pelo termo de comunicação, as nossas unidades sanitárias ainda não estão preparadas, por exemplo, para termos técnicos que têm lidado com pessoas com deficiência auditiva na situação de língua de sinais. Não existe, por exemplo, uma pessoa com deficiência auditiva que tem que andar com um acompanhante para fazer o teste e o próprio teste depois tem que ser partilhado em três pessoas, já não há segredo. E como é que a Modepa tem trabalhado nesta parte do agrega de sida, especialmente para pessoas com deficiência no seu todo? Tem que perceber que o nosso país desenvolveu muito em termos de ações voltadas à prevenção e combate ao agrega de sida. Existem muitas organizações que lutam, promovem as boas práticas para a prevenção, inclusive até de mitigação do impacto do agrega de sida. Mas é aqui um grande problema que a maior parte dessas organizações, a maior parte desses programas, eles não são inclusivos. Quando a gente fala de programas inclusivos, estamos a dizer que o programa tem que olhar para qualquer tipo de pessoas e que olhe no sentido de que a pessoa tem que ter acesso, independentemente do seu estado. E nós temos muito material audiovisual, muito material escrito, mas nós não temos material em brai. Mas para além de não termos material em brai, temos poucas pessoas que foram treinadas em língua de sinais. Ando para essa questão da inclusão, trabalhou no sentido de formar parte das suas enfermeiras em língua de sinais, como forma de reduzir esta questão da falta, da falta de confidencialidade, da falta de privacidade. Porque a partir do momento em que a pessoa quer fazer teste do agrega de sida e tem que ser acompanhada por uma outra pessoa e esta pessoa fazer a tradução ou a interpretação usando língua de sinais ou outro mecanismo, nós estamos a dizer que estamos aqui a privar o direito desta pessoa de livremente ter a informação sem que os outros saibam. Existem ações que visam a mudança de comportamento, mas também existe a ação principal do indivíduo, que é mudar o comportamento. A responsabilidade da Amodefa é continuar a prover a informação, continuar a prover serviços, continuar a disponibilizar todos os métodos possíveis visando a não infecção pelo HIV-Sida. Agora, temos que reconhecer que a mudança de comportamento é um processo e este processo não depende já da Amodefa, depende muito da pessoa, porque a Amodefa faz o seu trabalho, dando a informação, disponibilizando os serviços, mas se a pessoa não quer mudar o seu comportamento, então esta ação parece não ter efeito desejado. Mesmo na nossa reta final, com as federações, Marcelo. Depois desta conversa, me vem aqui um apelo, sobretudo em relação à pessoa com deficiência, porque a TV Sur, por um lado, visa promover a informação às populações mais carenciadas, que durante muitos anos foram marginalizadas, sobretudo em relação ao acesso à informação, mas ao mesmo tempo também ela visa a autoestima da pessoa com deficiência, porque ao mesmo tempo a pessoa com deficiência se vê na televisão a falar sobre os seus problemas, a trazer a sua abordagem, não sei o que é, ela começa a sair da caixinha e começa a pensar como qualquer outro. Então, nós outros também temos que começar a olhar para a deficiência não como um problema do outro, mas como um problema de todos nós e que não devemos marginalizar de forma alguma a pessoa com deficiência. Muito obrigado. Hoje, o ambiente de transcrição falou sobre os trabalhos que a Moderna tem que me traz em São Paulo. Aliás, o Guilherme já este desafiando para ir no acesso aos serviços de saúde sexual e recrutiva, não só também, tem trabalhado com pessoas com deficiência. Para si, que esteve a nossa companhia, o nosso muito obrigado. Nós voltávamos daqui a sete dias. Conheça os sinais dos meios de transporte já a seguir. Olá! Bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique. Chegou ao fim mais uma edição do programa da TV Surdo. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Continue a seguir-nos através das nossas contas do Facebook e Youtube. Nós voltamos daqui a sete dias.